Salve galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar esse belíssimo e raro mini system da Sony, modelo MHC ZX10. Um aparelho importado, possui esse display maravilhoso com analisador de espectrum. Ele foi lançado no ano de 2000, fabricado na Malásia, tem a potência de 110 watts por canal a 8 ohms, totalizando 220 watts RMS com 10% de THD. O amplificador dele tem um consumo de 190 watts, a central pesa 11,5 quilos, ele possui a voltagem de fora, 120 volts a 60 hertz. Então vou mostrar as conexões traseiras do aparelho, mostrar algumas funções e por último testá-lo. Olha só, um aparelho bem completinho, né? Possui aqui uma entrada auxiliar de áudio, uma entrada de MD e uma saída para MD. Aqui tem as conexões de antena FM e AM, lembrando que ele tem a frequência brasileira de rádio, então pega todas as emissoras de rádio que tem aqui no Brasil, né? Diferente de alguns aparelhos que tem a frequência japonesa, né? Aqui temos uma saída para subwoofer, muito importante isso aqui, se a gente quer dar um reforço de grave para o aparelho. Aqui ele tem um cooler de resfriamento. Aqui tem uma saída digital ótica. Aqui são as conexões das caixas frontais. de 8 a 16 ohms. E aqui estão as conexões das caixas surrounds, de 16 ohms. Aqui tem algumas características, o modelo da central, HCD 10X10, 120 volts, 60 hertz. Fabricado na Malásia. Então vou mostrar agora algumas funções dele. Aqui temos a tecla cinemespace, que são os efeitos surrounds do aparelho. Olha só que legal. Modo virtual. Surround, ativo. E surround, desativado. Aqui temos o reforço de grave Vgroove, que dá uma grande diferença. Aqui temos a função Groove X. Aqui é tipo um reforço de graves, com o melhoramento das frequências altas. Pelo que diz no manual, a gente ativando aqui essa tecla, dá uma melhorada nas frequências altas e baixas, com o som mais limpo. E aqui temos a tecla Groove, que são os reforços dos subgraves. Olha só a diferença. Olha só a diferença. O Groove X tem melhorias nas frequências altas. Eu gosto de utilizar aqui o Groove, que dá uma melhora significativa nos subgraves. Ele é um aparelho que possui rádio AMFM, tem aí bandeja para 5 CDs, 2 tapes auto-reverso e uma entrada e uma saída auxiliar traseira. Muito bonito o aparelho, chama bastante atenção por ser diferenciado. Esse display maravilhoso, muito lindo, que faz falta hoje em dia. Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o mecanismo do CD, galera. Vou abrir aqui a gaveta do CD1. Olha só. São bandejas individuais. Então para rodar eu aperto aqui, diz que 1, ele já vai direto. O mecanismo dele é muito rápido. Leitura rápida. Muito diferente do mecanismo da Aiva, de 5 CDs. Que deu bastante problema. E é bem mais difícil de consertar. Olha só, leitura super rápida. Sem falhas. Unidade ótica está 100%. Olha como ele é bandeja individual. Eu posso deixar o CD rodando aqui na bandeja 1 e posso abrir as outras bandejas. Então, muito legal. São os decks. A porta inteira isso. Então, vou mostrar mais algumas funções aqui para vocês. Aqui temos o setup, mode, que a gente configura as funções do CD, repete, play mode, programa e modo end, que a gente finaliza. Então, vamos aqui para o modo sound. Então, aqui a gente procura as equalizações que a gente quer utilizar. São 5 personalizáveis e aí tem as pré-definidas. Rock, pop, jazz, dance, soul, oriental, action. Aqui já são as virtuais. Drama, game. Então, são várias equalizações aí que esse aparelho possui, né? E a gente pode também configurar por bandas manuais. Equalizador, control. Aqui a gente já entra aí nas frequências, ó. Deixa eu dar um ganho aqui. Ó, 100 Hz, né? Frequências baixas. Ó. Vai até o mais 8, galera. Equalizador que responde bem. 500 Hz. 1 kHz. 5 kHz. E 10 kHz. São as frequências altas. Olha só que agudo lindo. Cristalino tem esse aparelho. E muito legal também que esse aparelho possui CD teste, galera. CD teste. Então, apertando aqui a tecla display, eu consigo visualizar o nome da música, ó. Muito legal isso. Tem mais algumas configurações que a gente configura aqui, ó. Configuração de CD, configuração de fita, timer, né? Hora. E aqui do display, ó. Essa função aqui é muito legal. Ó. Podemos intercalar entre Spectrum ou Dimmer. O Dimmer aqui a gente tem até 5, ó. Modos de escurecer. E aumentar a luminosidade do display, ó. Até o 5 aqui, ó. E pode deixar desativado. Que é o modo que eu mais gosto. O display bem iluminado, né? E a gente também pode configurar o analisador de Spectrum, aqui, ó. Ó. Modo 1. Modo 2. Modo 3. Ou desativado. Então, eu deixo aqui nesse aqui que é o que eu mais gosto, né? Trocar aqui de música. Muito legal essa imitação aqui de aço escovado, ó. Parece um alumínio. Um acabamento muito bonito aí. Os aparelhos aí que eram caprichados, né? Muito lindo. Um aparelho aí que está em ótimo estado de conservação. Ó. Display tá lisinho. Não tem riscados, arranhados, né? Então, vamos testar um pouquinho o aparelho. Recomendo que vocês de casa utilizem fones de ouvido para ter uma melhor noção do áudio, né? Da qualidade do aparelho. Então, vamos lá, então. Ele vai até o volume 31 final. Tchau. 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 hertz, o de cima aqui, então esse de baixo aqui é das frequências altas, 6 kHz e o de cima aqui 100 hertz dos subgraves, dos graves, então ele conforme a música ele vai subindo ali o nível, tipo um analisador de altos e baixos, então muito legal, o aparelho tem graves estendidos, agudos limpos, cristalinos, muito comparado com o Sony DP800, o áudio dele, ao grave do GRX9000, dá para comparar o grave também, muito legal, conforme a pessoa vai no ambiente, na casa, a gente escuta aquele gravão né, grave forte, pesado, então bem bacana o aparelho galera, então qualquer dúvida aí que vocês tiverem sobre ele, deixem nos comentários, que se eu souber eu vou ajudar vocês, beleza galera? Valeu então, até o próximo vídeo, abraço! Tchau! 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 Tchau, tchau.